E você me tirou do coração, mas eu deixei direitamente O óculos não apaga, a sala é virada cheia de amor O amor, e já que me ensinou Ensina com o amor como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Ensina com o amor como é que faz pra te esquecer Segura a beleza Eu prometi não mais te pronunciar Mas hoje não é um dia de sol Às vezes é só que eu sou do ar E você me tirou do coração, mas eu deixei direitamente O óculos não apaga, a sala é virada cheia de amor O amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Ensina com o amor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Ensina com o amor como é que faz pra te esquecer Sucesso, sucesso, assim Sucesso, sucesso, assim Que faz pra te esquecer Amor, já fiz um tolo pra te ver Já sei a grana da passagem Vou cortar as horas pra gente matar Eu disse, ó bebê, gosto mais de você Por que de mim? Ó bebê, gosto mais de você Por que de mim? Por que de mim? Mas eu disse, ó bebê, gosto mais de você Por que de mim? Por que de mim? Ó bebê, gosto mais de você Por que de mim? Por que de mim? Vamos, vamos, vamos! Amor, o que você não me amendeu Já tava móvel pro palhão Isso me deve fazer mal no meu coração Amor, já fiz um tolo pra te ver Já sei a grana da passagem Vou cortar as horas pra gente matar a saudade Eu disse, ó bebê, gosto mais de você Por que de mim? Por que de mim? Mas eu disse, ó bebê, gosto mais de você Por que de mim? Por que de mim? Por que de mim? Mas eu disse, ó bebê, gosto mais de você Por que de mim? Por que de mim? Oh, bebê, você mais de você porque Vamos lá! Oh, delícia! Você que chegou Já tinha muita gente O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo dentro do cheiro Pra chegar e ver se para gostar E dar o atento todo Tem mais gente no meu coração Pra cuidar do que eu tinha Eu só falei que eu terei Você tem meu amigo e não tá forte, forte, forte Nem como Nem como Nem como Não será assim não perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Não tinha espaço pra eu me apaixonar Só você me dá um beijo e vem no cheiro Vai chegar de vez em paz, não aperta o portão Bantenha a gente no meu coração Sua moita no cantinho, a manhã que é tardinho É minha menina, parada no voar Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono na minha vida Tem como não ser assim, porque Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono na minha vida Tem como não ser assim, porque Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser um pouco menos linda Tem como não ser assim, porque Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Nem como ter o mundo até a vida Nem como não ser assim, não tem ver Já tomou meu coração e já subiu pra cabeça Espaçou a lei mais Pensa tomou meu coração e já subiu pra cabeça Tão cheia de certeza, você duvidou Que não existia mais resquícios que a dor Que saiu perdida na vida, ficando por ficar Que não faltava que a saudade ia te retornar E agora eu te vi, mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando cheguei atrás, eu ia tremer Segura que eu vou! É que o fim da barriga só nasce dor O amor que tira só nascerou Não sobrou nada Você é o fim, eu queria curar É que o fim da barriga só nasce dor O amor que tira só nascerou Não sobrou nada Você é o fim, eu queria curar Não sobrou nada Você é o fim, eu queria curar É que o fim da barriga só nasce dor O amor que tira só nascerou Não sobrou nada Você é o fim, eu queria curar É que o fim da barriga só nasce dor O amor que tira só nascerou Não sobrou nada Você é o fim, eu queria curar É que o fim da barriga só nasce dor O amor que tira só nascerou Não sobrou nada Você é o fim, eu queria curar É que o fim da barriga só nascerou Precisei de trazer certas Pra te conquistar De uma sombra Pra te beber Eu levei tanto tempo Pra te abaixar E um minuto só, beijinho no seu Conhece alguém que jogou fora o diamante Por isso é, mas eu joguei Quem já trocou, manda um pouco no instante Por isso é, mas eu troquei E coração me fala Trocaram pra sempre, por as vezes Uma aventura por uma paixão Eles se vestem um negócio de colesão E um minuto só faz um negócio de reze Trocaram pra sempre, por as vezes É uma aventura que não quer mais conversar Agora toca e começa Conhece alguém que jogou fora o diamante Por isso é, mas eu joguei Quem já trocou, manda um pouco no instante Por isso é, mas eu troquei E coração me fala O que é que você faz um negócio de reze Trocaram pra sempre, por as vezes Uma aventura por uma paixão Conhece um negócio de coração O que é que você faz um negócio de reze Trocaram pra sempre, por as vezes É uma aventura por uma paixão É uma aventura por uma paixão É uma aventura por uma paixão E coração me fala Agora dá-me começar Agora dá-me começar Olha o sucesso assim, ó Segura a sua casa, deseja você Chega a pensar, que você se esconde E é o país mesmo Segura a sua casa, deseja você Chega a pensar, que você se esconde E é o país mesmo E é o país mesmo Mas com palavras, que me queira Escolha, que me queira Só pra passar, que você deve estar Com medo de guardar E seu amor, o dia acabou Sem fingir, nada senti Na hora de agarrar Eu vejo os fãs, que você se esconde E você se esvanei Contigo que o amor que era Eu vejo os fãs, que você se esconde E você se esconde E você se esconde E você se esconde Você se esconde Você se esconde Eu vejo os fãs, que você se esconde Quando eu recolho te contar Que seu amor por mim acabou Sempre entendi, nada senti Na hora de ficar Eu me entendi, que seu amor por mim acabou Sempre entendi, nada sentiu Na hora de ficar A gente sente quando o mar acabou A noite na toda, a noite já sorriu O sentimento que só meu coração descobriu Que seu amor por mim acabou Eu me entendi, que seu amor por mim acabou Sempre entendi, nada senti Na hora de ficar Eu me entendi, nada senti Que seu amor por mim acabou Sempre entendi, nada senti Na hora de ficar 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 Eu me entendi, nada senti Eu me entendi, nada senti Eu me entendi